Olá, chicos e dicas, aqui quem fala é a Letra Chan com mais um vídeo pra vocês. E hoje o vídeo é um pouco diferente, que eu vou fazer um top 10 dos meus gatos favoritos de Ario's Cat. Pra quem não sabe, Ario's Cat é uma série de livros que o nome em português seria Gatos Guerreiros. Mas eu prefiro falar em inglês mesmo. Aí, em décimo lugar, como vocês já podem ver, está o Tristan Close, que é um vilão da história. Mas por que eu gosto dele? Por causa da cor dele e por causa da história. Ele meio que era um gato do bem, mas ficou do mal depois da morte da sua esposa, digamos assim. E aí ele ficou do mal, começou a matar. E foi esse gato que inspirou um dos maiores vilões da história, que eu não vou revelar agora porque eu não vou soltar mais spoiler. E em nono lugar está Anshful. O Anshful é quase um vilão. Então, ele é um gato que perdeu a mãe quando era um filhotinho. Aí eu não me lembro muito bem, mas parece que ele e a irmã dele foram criados pelo Fire Horse. O Fire Hirst, como preferirem. E ele foi apaixonado pela filha do Fire Hirst, mas só que aí ela deixou, trocou ele pelo melhor amigo dele. E foi a partir daí que ele começou a, digamos, ser um vilão. Porque ele fez um contrato com o filho do maior vilão da história. E pra matar o Fire Hirst. E em troca ele ia matar o... Blah, 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 Crows. Mas só que aí o plano deu certo. O filho do maior vilão morreu. E vai continuando o drama. E aí, em oitavo lugar está a Tony Pelt. Ela é a irmã do Brother Cows. E ela fazia parte do Blah, 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 Clow. Ela, mesmo sendo de, digamos, um clã negro, não tinha esse jeito, assim. Aí ela saiu de lá e foi para o River Clows. Só não me lembro se ela foi por Thunder Clows também. E ela é uma gata com uma história cheia de superação. E que, no final das contas, ela conseguiu a felicidade. É por isso que eu gosto dela. Lembra que quando eu estava no Twitter Clows, eu mencionei ele? Eu acho que eu mencionei ele. Então, ele é o filho do Twitter Clows. Ele também teve uma família, mas eu acho que não viu o crescimento dos filhos, eu acho. Não. Não, ele viu. E teve uma parte em que a filha dele quase morreu, se bem me lembro. O Winter Storm é filho do Twitter Clows, como eu já falei, junto com a Snowflour. Snowflour. E é o sobrinho da Bluestra, que é a líder principal do bagulho de tudo. Em sexto lugar, está mais um vilão, entre aspas. Ela não é uma gata que participou muito da história, pelo que eu pude ver, pela minha parte, eu acho. Eu não me lembro mais qual era o clã dela, mas quando ela morreu, ela foi... Ela não foi para o Star Clã. Ela foi para o outro clã, que eu também esqueci o nome. E quando a Eve vai... Muda de lado, vai para o lado mal. Ela luta com a Ant e mata a Ant. Pronto, só isso. Ah! Ah! E o motivo de eu gostar da Ant Pelt é... A cor dela mesmo. E... Só isso. E em quinto lugar está... Grace. Que é um gato que está desde o começo da história. Ele é o melhor amigo do protagonista. Ele tem uma história de... Muito triste. Olha, vou falar para vocês. A primeira mulher dele morreu. Aí ele saiu do Thunder Clothes e foi para viver close. Com o filhote deles. Com o filhote dele. Aí depois ele foi pego pelos duas pernas, que no caso são os humanos. Aí conheceu a Miriê. Aí teve filhote com ela. Mas aí depois... Parece que ele deixou a Miriê e foi... Sei lá, para fazer o quê. E em quarto lugar está a Eve Paul, que eu mencionei quando estava falando da Ant e Pelt. A Eve, ela é irmã da Doveuin, da Dove, que é uma da... Que ela faz parte dos três gatos. Eu gosto de chamar assim, tá? E por causa disso a Eve ficou com muita inveja da irmã. Aí ela se juntou com o filho do maior vilão. Na verdade se apaixonou por ele. Aí ela foi para o lado mau, como eu já tinha falado. Mas aí depois... Ela volta. Por quê? Porque ela sentiu, digamos, receio por estar traindo a irmã. E a irmã mesmo sabendo disso, ainda continuava com ela. Sempre ajudando ela. E ela, a Eve, participou do grande final também. Onde a antiga integrante dos três gatos salvou a vida dela. Aí isso mudou mais ainda o jeito dela ser. E o terceiro lugar está a Minnie E. Como eu falei, no... No Glass 3, que é a segunda amiga dele. A Minnie E, como eu já falei, teve filhos com o Glass 3. Foi do Glass 3, do São Paulo. E outra que eu não me lembro de mim. Ela tem um rádio na cara de uma das filhas. E ela não se mantém muito perto dela. E o motivo de eu gostar dela é porque ela já foi mulher do Graystip. E também a cor dela. Ah, e ela não era uma gata selvagem antes de conhecer o Graystip. Ela era a gata da cidade. E em segundo lugar está a filhinha do protagonista. Que é a Liv Paul. A Liv Paul, ela é mãe dos primeiros três grandes... Primeiros três gatos. Que é o Lion Blade, Jay Furt e Olive. Ela teve esses gatos com... Acho que é Cro-Festat o nome. Não sei se é assim que se fala. Na verdade, nenhum dos nomes dos gatos eu acho que estou falando certo. Ela teve esses três gatinhos. Aí, ela não... Como eles não iam ser criados sem pai. Ela deu eles para a irmã deles. Para a irmã dela. Que é a Skirath. Aí, ela cuidou deles. Junto com o Bradley Close. Como se fosse os filhos dela mesmo. Mas só que aí chega uma parte que a Ollie... Ela descobre que a Liv é a verdadeira mãe deles. Aí, ela entra com o conflito da Liv com a Liv. Aí, a Liv, ela... Ela se acusava pela morte da Ollie. Mas a Ollie não... Ela só ficou presa lá numa caverna. Aí, no final de Alias Kair, a Ollie perdoa a Liv. Porque faz que quando a Liv morre, ela... Se ela morresse, a Liv, ela ia ficar com um aperto no coração. Mas graças a Ollie ter perdoado ela, eu acho que o espírito dela... Ela vem e faz no estaculado. E em primeiro lugar, por favor, não me julguem. Uma vilã. A Mappley Shards. Que é... Como eu já falei, uma vilã. Acho que foi... Acho que foi a única vilã que teve realmente um papel na história. Ela foi a treinadora do Chrome, da Star, que tentou mudar ele para o lado mal, mas não conseguiu. Mas voltando... Porque ela ficou do mal. Porque ela... Os três filhinhos dela morreram. Aí, por causa disso, o marido dela não quis mais ficar com ela. Terminou com ela. Aí, isso deixou ela com muita raiva e muita tristeza. Até a ponto de se matar. Mas aí vocês perguntam... Como ela ensinou o Chrome da Star? Então, foi ela, o modo espírito, que quase conseguiu levar a Chrome da Star para o lado malvado. Se não fosse... Eu não vou dar mais spoiler, não. E esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado desse top 10. Até a próxima. Deixa o like. Se inscrevam e compartilhem. Tchau. Tchau.